Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez, vem chegando, não esquece de curtir porque hoje tem coisa boa. Vocês estavam pedindo montagem de tema que eu estava devendo faz tempo por aqui, né? Então decidi fazer uma montagem para vocês de 15 anos no tom amarelo com preto, bem diferente, mas que caiu no gosto aí de muitas meninas para sair do tradicional rosa e tudo mais. Então, eu vou montar para vocês aqui o modelo de um kit que nós usamos na nossa loja Pegmont para 15 anos, que vai abrir sua mente aí como você usar, se você tem os cilindros, se você tem uma mesinha extra, algum material diferenciado e você compor um kit diferente para vocês, ou sugestão, ou até mesmo uma mini composição, ok? Vamos lá. Então esse daqui, eu estou usando painel redondo de um meio por um e-mail, muita gente tem dúvidas sobre o material, é elanqui, é aquele que estica e também não amassa, ok? Vamos lá, vou posicionar os cilindros do tom, esses cilindros eu estou utilizando umas capas inteligentes, são capas que eu consigo usar em outros temas, tá? Vou posicionar aqui para vocês verem. Desse lado, o médio, vamos ver se vai dar certo, médio. Desse outro lado, o G, ok? Desse outro lado, o G. Aqui no meio, a perna está para dentro, deixa eu arrumar aqui, só um minutinho. Ó, aqui no meio, eu vou colocar uma mesinha garden que eu tenho, deixa eu só arrumar meu microfone, é aqui, ok? Estou fazendo esse vídeo em tempo real, sem corte mesmo. A mesinha garden, e aqui eu vou posicionar mais o meu cilindro, já que são trio, bem nessa lateral aqui, ok? Já ficou lindão, né gente? Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você tem uma mesinha garden um pouquinho menor, que nem esse modelo, ou você tem uma outra mesa e você quer dar uma cara diferente para essa mesa, você vê que ela é solta, tá? Ela pode parafusar, mas ela é solta. Eu vou trazer uma dica para vocês muito bacana, que essas capinhas que você consegue mandar fazer, essas daqui eu comprei pronta, na Digestamp, eu vou pôr embaixo aí para vocês. Ela vem com um elástico, ó, tá vendo? E são as capinhas que eu dou uma, como é que eu posso dizer para vocês? Uma cara nova numa mesa, num móvel, que você queira fazer. Então eu tenho várias cores dela, ó, e vou colocar aqui no meio. Aqui vai ficar centralizado o bolo. Você deve estar perguntando, mas Cris, ficou muito baixo. É porque eu vou usar uma bandeja, um suporte de doce bem alto, tá? Então ele vai ficar alto, vou usar um suporte bem alto. A ideia é esse para aparecer todo o painel. Então vai ficar bem bacana. Aqui eu vou colocar um vaso luxo, né? 15 anos é uma beleza só, né? Estou colocando um vaso luxo aqui, muito bacana para vocês. Olhem. Deixa eu entrar com as peças agora, ok? Ó, são todas de ferro, que dá essa pegada bem luxo também. Vou colocar uma aqui e uma outra embaixo, ó. É um triozinho, mas você pode usar ela desta forma, ok? Vamos lá. Aqui eu vou estar posicionando uma assim, a maior para trás. Está pegando bem aí, minha câmera bem? Linda. Lembrando que essas peças são as peças muito bem luxo, né? Que eu posso dizer, uma linha bem luxo, diferenciada para 15 anos. Tem que ser bem bacana também. Desse outro lado eu vou posicionar, ó, a bandeja alta também de ferro, ok? Deixa eu só virar aqui a capa do meu cilindro. Porque eu não gosto do risquinho aparecendo. Ó, aqui ele. Vou posicionar uma bandeja perolada aqui do ladinho, vai ficar bem bacana mesmo. Vou acrescentar mais uma bandejinha aqui, ó, espelhada na frente do bolo para dar um charminho. Vou colocar uma personalização com o led do 1 e do 5 também, apesar que tem no painel, mas estou colocando. Vou entrar aqui, ó, com os dois coraçõezinhos. Vou colocar um desse lado. Vou colocar esse menor aqui. Tá, ó. Divido lindamente, vai dar uma pegada luxo para essa decoração. O bolo. Lembrando que esse bolo aqui, ele é um bolo bem versátil. Eu coloco a fita, tá? Aproveito ele com vários temas. E, para finalizar, nem sempre tem a troca de sapatinho nos 15 anos. Vou colocar um sapatinho aqui na lateral. Gente, estou apaixonada. Olha isso, como ficou lindo. Estou apaixonada só por isso. Curte, compartilha, coloca no grupo, comenta aí se vocês gostaram. Comenta aí. Agora, imagina o balão aqui somente dar um show, né? Dessas lindíssimas e quentíssimas. Pegue um monte, que é vida e pegue um monte. Passou por uma transformação aonde você encontra kits luxuosíssimos e lindos, sim. E deixa a sua festa mais bacana, tá bom? E a gente já se vê daqui um pouquinho. E a gente já se vê daqui um pouquinho.